Mostrando uma reportagem simplesmente surreal Família do ladrão que levou o surra vai processar a lutadora de UFC que reagiu Esse senhor que tá na foto, que tá com o queixo todo destruído, tá praticamente banguelo Foi assaltar uma mulher e essa mulher é lutadora do UFC Ela viu que era um homem fraquinho e inútil e arrebentou com ele Mas deu muito soco, chute, voadora Ela aproveitou para fazer um treino de rotina Arrebentou com ele E aí a família do ladrão quer processar a lutadora do UFC Você acredita nisso? É verdade A família passando vergonha em processar uma mulher honesta Que se defendeu do bandido Se ela não fosse do UFC Essa família estaria processando a moça E aí